Eu volto a repetir aqui nesta Câmara, ou nesta Câmara, todo aquele, seja do governo ou não, seja oposição, que queira falar, que queira se expressar, que queira mostrar o seu trabalho em prol de Caxiço, para falar de Caxiço, esta bancada do sai da lama vai estar sempre cada vez mais intensamente a inteiríssima discussão. Agora aquele que achar que não tem que falar, porque tem algo a esconder, não sei o que, Daniel Barro dá um exemplo, aqui esteve, aqui está o chat, o chat poderia ter feito tudo o que bem entendesse com o Daniel hoje, chamar o Daniel de tudo, então é só vocês virem e jamais se queixar de que o sai da lama oportuniza A e não oportuniza B, não existe essa tensão, a tensão aqui é extremamente jornalística. E vai morrer com a intenção jornalística. O povo sabe que é aqui no sai da lama que fica, que começou e fica a história da política. Eu dizia para o Fred Belfort, quando começamos o sai da lama, a política vai passar pelas nossas mãos, isso nas eleições de deputado. Imagina agora prefeito e vereador, mas eu quero deixar caracterizado, vou repetir cada vez mais o seguinte, prestem bem atenção. Todo secretário, qualquer secretário do governo, Fábio Gentil, tem a bancada do sai da lama para vir para cá, mostrar as qualidades do governo, falar das benesses do prefeito Fábio Gentil. Todos eles eu estou chamando, eu hoje tenho condições de colocar uma secretária, telefonando para eles, um secretário, um telefonista especial, concurso na Sorbonne, na casa do Cacete. Todos eles eu chamo pessoalmente. Não vem porque não quer. Vou repetir, não vem porque não quer. Estão perdendo a oportunidade que o Daniel acabou de abraçar. Um abraço, gente bonita, ligadaça, no sonzão e na imagem aqui do sai da lama.